Espia só na experiência do nosso companheiro ali com a lida do gado, olha só, primeiro ele laça só o chifre, não laça pelo pescoço Segundo, ele faz aquele nozinho ali e joga que ele vai certinho, vai bem no focinho do animal e já virou o tal do cabreço, né? O famoso cabreço, ali ele consegue manusear o animal certamente, o animal manso e por isso que ele tá fazendo daquele jeito ali É interessante, né? O companheiro sabe lidar com o gado, ele faz isso mesmo Mas assim, pra ele tá fazendo isso aí, turma, certamente o animal é manso, porque se você for pegar um animal desse aí A não ser se ele quer levar arrasto, né? Mas já tá dentro do curral, então não teria motivo, né? Mas assim, geralmente quando você quer pegar um animal desse aí, você tem que pôr a corda no pescoço e outra no vazio pra você derrubar no chão Caso não tenha ali nenhum brete, nenhum tronco de contenção, né? Aí você consegue tá fazendo o procedimento do animal ali dentro do curralete mesmo Mas é interessante, às vezes o companheiro só tá mostrando a habilidade dele, né não, turma? Até o próximo vídeo, deixa o like, segue nós, que é pra poder tá acompanhando nosso conteúdo E aí